Olá, eu sou a Geo Corrêa, a rainha das pegadinhas, passando aqui pra agradecer a você, Carlos Dias, maravilhosa essa revista, amei de paixão, obrigada Virginia, obrigada pelo carinho, olha que revista maravilhosa, olha que maravilha, é bom receber homenagem quando tá viva, muito obrigada, obrigada de coração, beijo, adorei, vou curtir muito, tá? Mija, bebe, rápido, tá mijando, o bebe tá fazendo xixi aqui, ah, foi sem querer, que isso, porque ele só mija aqui nesse horário, na sacada, aonde ele mora, por que você não vai pro outro lado, passa pro outro lado, ela vai se ferrar, que ela é mais, que é isso?